É comum ouvir que no Brasil só são usados agrotóxicos que não são utilizados em outros países e que aqui não há critérios sérios para registro desses produtos. Mas será que isso é verdade? Não! Vou explicar o motivo. Vamos lá. Existem, sim, produtos usados no Brasil que não estão registrados em outros países. E o contrário também é verdade. Primeiro, precisamos lembrar que o registro dos agrotóxicos em cada país tem uma premissa básica, se ele terá utilidade para o agricultor. Dizer que um produto não é registrado em um determinado país não significa necessariamente que teve seu uso proibido. Ele pode não ter o registro simplesmente porque não há necessidade agronômica, seja pela ausência da praga ou da doença, ou ainda porque a cultura não é plantada no país. Por exemplo, não faz sentido registrar um produto especificamente para a cana-de-açúcar em um lugar onde ela não é cultivada, como na Europa. Para que um agrotóxico esteja disponível para uso no campo, são necessários aproximadamente 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. Durante esse tempo, são realizados muitos estudos e as agências regulatórias avaliam os dados gerados e somente permitem o uso quando todos os critérios são obedecidos. Importante ressaltar ainda que o nosso sistema regulatório é um dos mais exigentes do mundo. Além da avaliação dos estudos de eficácia agronômica pelo Ministério da Agricultura, é necessária a comprovação da segurança dos produtos para a saúde humana pela Anvisa e para o meio ambiente pelo Ibama. Então, respondendo a pergunta lá do início, existem agrotóxicos utilizados no Brasil que não têm registro em outros países, sim. E vice-versa, porque a agricultura é diferente ao redor do mundo. Acreditem, temos uma legislação rigorosa e um corpo técnico capacitado para avaliar a segurança do produto. E é importante reforçar que os órgãos reguladores podem promover a reavaliação de um produto a qualquer momento, sempre que houver evidências apontadas pelas organizações internacionais das quais o Brasil faz parte. Mas, se o que mais preocupa você é a quantidade de agrotóxico usada no Brasil, assista ao vídeo que fizemos especialmente sobre esse tema. Certamente ele vai te tranquilizar. Espero ter ajudado e se ficou alguma dúvida, escreva para a gente. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto